A luta de uma família para descobrir um grave problema de saúde do filho. Luiz Henrique passou a infância lutando contra uma doença rara, sem tratamento. E quando tudo parecia perdido, surge a última esperança. O menino foi chamado para participar de uma pesquisa com um remédio experimental. Será que funcionou? É dia de formatura no Colégio Militar de Porto Alegre. Entre os alunos, uniformizados especialmente para a ocasião, um garoto vencedor. Luiz Henrique nasceu com um prognóstico de poucos anos de vida, mas ele está aqui e está bem, graças à força de superação e ao avanço da medicina. Olá, eu sou o Luiz, tenho 15 anos. Quando era bebê, fui diagnosticado com uma doença rara chamada Niemampic. Hoje tomo um medicamento inovador que me deixa bem de saúde. Tudo bom? Você que é o Luiz? Sim. Você que desafiou os prognósticos dos médicos? Sim. Eu também gosto assim, não me entrego para a previsão de médico não. Você é dos meus. Então vamos lá que eu quero contar a sua história. Vamos. 15 anos atrás, Dyson e Nubia embarcaram numa jornada de luta ao descobrirem que o filho, recém-nascido, tinha um grave problema de saúde. Como é que foi o Dyson quando ele teve o diagnóstico? Você lembra bem? Sim, eu lembro que o que ocasionou a pesquisa, a procura pelo diagnóstico foi quando ele, com cinco meses, ele foi internado por conta de uma bronquiolite. Ele foi internado na UTI e a partir dali começou a destender o fígado e o baço. A notícia veio pelo telefone. A moça me ligou e falou assim, olha mãe, infelizmente o diagnóstico é de Niemann-Pick. Niemann-Pick tipo B é considerada uma doença rara, ou seja, com incidência igual ou menor a uma pessoa para cada 1.500 indivíduos. A doença de Niemann-Pick do tipo B se deve a uma deficiência de uma enzima chamada esfingomielinase. Ela degrada um tipo específico de lipídio, uma gordura. Se essa enzima está deficiente, ela não atua bem, essa gordura vai se acumulando nas células e vai trazendo problemas para o indivíduo. Por exemplo, aumenta o fígado, aumenta o baço, há problemas de anemia, problemas de sangramentos. E isso então vai se acumulando ao longo dos anos e traz repercussões importantes na saúde do indivíduo. Os primeiros anos de vida foram com bastante crise pulmonares. Tinha várias vezes a barriga cada vez aumentando, mais ou menos desse tamanho que eu posso dizer. É mais ou menos assim. Mas você se sentia mal? Me impossibilitava de fazer as coisas. Então eu via um mau olhar para a barriga. O prognóstico médico era assustador. Que se o Luiz Henrique fosse muito bem cuidado, ele viveria aí até os cinco anos muito bem, assim, né? E depois disso, com certeza, ele precisaria de mais cuidado. Por conta dos fortes sintomas, Luiz Henrique teve uma infância cheia de problemas e com pouca atividade. Bastante cansaço, né? Eu fazia, assim, a respiração bem difícil e... E o que é que você não podia fazer que outras crianças faziam? Ah, as crianças corriam, elas podiam cair, assim, quando eu caía de barriga, vamos supor, assim, de frente, né? Já tinha todo aquele cuidado para ver se não tinha batido muito forte a barriga. Correr, brincar de pega-pega, como é que você conseguia fazer essas coisas? Isso era bem difícil de eu fazer, né? Frustrava? Bastante. Era... você via as outras crianças brincando, as outras crianças indo, evoluindo e eu parado lá, né? No mesmo lugar. E nas turmas dele, né? A gente olhando agora fotos, né? Ele era o menorzinho da turma. Era disparado. Tipo, ele estava na terceira série com o tamanho de criança no primário. A situação foi se deteriorando. Com oito anos, o menino precisou passar por uma cirurgia de retirada das amígdalas. Sofreu sérias complicações, ficou internado, mas resistiu. Foi justamente no momento mais dramático que a esperança surgiu para Luiz e a família. A transformação na vida do Luiz Henrique começou quando ele foi convidado para participar de um estudo inovador junto ao Grupo de Pesquisa Clínica de Genética Médica de Porto Alegre. O novo tratamento que estava sendo desenvolvido para a doença de Luiz era uma esperança, mas não uma certeza. Mesmo assim, a família aceitou que ele participasse como voluntário. No fim, tudo deu certo e o Luiz conseguiu superar os sintomas que tanto faziam sofrer. Luiz passou a receber uma infusão com um medicamento inovador que ainda estava em fase de testes. Esse medicamento é igual à enzima que ele não fabrica. Então a gente dá a cada 15 dias uma injeção na veia, ao longo de várias horas se dá esse tratamento e me passa a degradar esse lipídio que ele não conseguia degradar. E isso aos poucos vai revertendo essa sintomatologia de aumento de fígado, aumento de baço, depósito nos pulmões e se mostra que realmente foi eficiente para esse objetivo. Em poucos meses, o corpo do menino começou a se transformar. Quando é que você percebeu que estava funcionando mesmo? Ah, quando estava conseguindo fazer as coisas normais, sem estar, assim, digamos, cansado. E aí você falou o que para a mãe? Ah, mãe, está funcionando, né? Está funcionando o negócio. O respirar, você vê que ele dorme bem, vê-lo dormindo de bruxos, né? Que era uma coisa que não era uma realidade para ele. Ele não dormia, o máximo que ele dormia era de lado, de bruxos mesmo, ele não dormia. A barriga de Luiz diminuiu gradativamente e o garoto também passou a crescer e a ganhar força. Ô Luiz, aquela hora você mostrou o muque para mim? Mostra aí de novo. Deixa eu ver, pô, está fortinho, meu. Qual que é a sua altura? 1,66. 1,66, quer dizer, a altura normal para um adolescente de 15 anos. Para a gente ter uma ideia, antes do tratamento, o Luiz era anêmico, então ele tinha a barriga muito inchada, mas não tinha praticamente músculos. E tinha o tamanho de uma criança de 4 anos quando ele tinha 8 anos. Ele media 1,08m. Deu um estirão, cresceu rapidamente e agora a vida é normal, né? Sim. A autoestima também lá no alto, né? Óbvio, né? Como é que foi a alegria de o Luiz Henrique se recuperar e superar essa doença tão difícil? Foi maravilhoso, né? A gente poder ter essa oportunidade de ver um tratamento transformador mesmo. E com a saúde restaurada, Luiz, enfim, se abriu a todas as oportunidades da vida. Participar da formatura aqui no Colégio Militar de Porto Alegre tem um significado enorme para o Luiz. Se a gente imaginar que quando ele nasceu e foi diagnosticado com a doença rara, o prognóstico era de poucos anos de vida. E hoje ele está aqui estudando, interagindo com os outros alunos, na prática, tendo uma vida normal. Ele tem ido muito bem, tem tido um desempenho muito bom em todas as áreas do conhecimento. Acaba motivando a gente mesmo, né? Porque a gente vê o quanto a medicina evoluiu, o quanto de sonhos ainda que tem para se realizar e é o que faz a gente acreditar que, poxa, existe um futuro brilhante pela frente. Graças a Deus ele conseguiu, não vamos dizer a cura, né? Mas hoje ele já vive bem melhor. E também com essa pesquisa que foi aplicada nele, ele ajudou outras crianças, né? Que vão poder estar recebendo essa medicação também. Qual o tamanho do seu orgulho pelo seu filho vendo ele? É enorme. Fico muito feliz de ver ele bem, né? Do jeito que a gente sempre sonhou. Ele abriu portas para muita gente. Assim como ajudou a transformar a vida do Luiz, o doutor Roberto Giuliani sabe que pode fazer muito por milhares de outros pacientes. Ele coordena esse novo centro chamado Casa dos Raros, uma oportunidade de tratamento de graça para quem sofre de um mal que nem sabe o que é. A Casa dos Raros é um projeto inovador, cujo objetivo é diminuir a jornada do paciente com doença rara desde o início dos sintomas até o diagnóstico. E com isso, abrir o mais cedo possível as portas para o tratamento. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Pessoas como o Luiz. Hoje, o adolescente precisa apenas cuidar da rotina e fazer a infusão com o medicamento sem falta a cada 15 dias. E o garoto está cheio de sonhos. Só para a gente entender, então, a aviação se tornou um sonho de vida para o Luiz. Aos 15 anos, ele já sabe o que é fazer quando se formar, ser piloto de avião. Claro, não vai ser fácil chegar lá, mas o que afinal foi fácil até agora na história dele? Não vai desistir não, né? Nunca. Vai conseguir? Agora que a doença não é um problema com sintomas, assim, você pode seguir todos os seus sonhos? Sim, vou lutar pelo sonho de ser piloto. Vou vencer essa caminhada. Voa, Luiz. E olha só, a gente preparou uma aviação com o conteúdo inédito desse episódio. É um especial que já está disponível lá no Play Plus.